Olá meus queridos, beleza? Aqui é o Santiago, no vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês sobre o artefato, tá? Na verdade eu vou estar mostrando na prática como é que faz a versão cacher dele, a versão free to play eu ainda não consegui pegar os convites, mas eu tô vendo que a rapaziada, principalmente daqui da Gave, tá com bastante dúvida ou curioso, ver como é que funciona, tá? Bom, não vou me enrolar não, né? Não vou me enrolar não, coloquei uns W-Coin aqui no Santiago, vou comprar a caixinha, tá? Vou comprar a caixinha aqui, 7.990, eu comprei a caixinha dos artefatos, eu vou usar essas boxzinhas, tá? De artefatos aqui, e quando você comprar essa caixinha você ganha uma outra caixa que pode vir um artefato tipo 6 ou tipo 7. Eu vou adiantando que o tipo 6 é um artefato full inútil, tá? Ele não tem nenhuma serventia nesse momento no jogo, você tem que fazer os desenhos, se você usa o tipo 6 ele fica... simplesmente não dá pra usar, tá? A gente tem que usar aí somente o tipo 7. É o 1, 2, 3, 4, 5, 7. Então, você vai usando as lapidazinhas, ó, viu? Tipo 5. Pode colocar ela a qualquer momento, tá? A qualquer momento você pode estar equipando os artefatos, você pode tirar, equipar, tirar, equipar e não tem problema nenhum, você tá fazendo isso aí toda hora, tá? Então, vamos continuar pegando as demais caixinhas, eu tenho 99 caixinhas que eu tô pegando. Pode estar vindo as pedrinhas de upgrade, vocês viram que vieram um pacotinho de 5, então você tem essa possibilidade. Vou ver mais um artefato 5. Lembrando que os artefatos, eles têm... como é que eu posso dizer? Eles têm um valor agregado neles, eles podem vir... isso vem de outros jogos, eu diria que eu chamaria de artefato perfeito, né? Que é como que a gente chama os itens perfeitos no Preston Tail, por exemplo, né? Lá tem muito disso. Você pode pegar item que tem o Minimal Damage de 200 e o item que tem o Minimal Damage de 205. E aí, o de 205 é o limite dele, é o mais forte, ele é o item perfeito. E aqui a gente vai trabalhar bastante com isso, achei uma mecânica bem interessante, né? Mecânica bem interessante. Por exemplo, eu tenho esse daqui que veio ruim o option dele. Podia vir mais 1 ou podia vir mais 10, tá? Quando a gente fala sobre essa option ruim, deixa eu mostrar uma parada pra vocês aqui. Site Mundo GMO, tá? Pra estar falando com vocês sobre isso daí. Quando você colar aqui no site, você vai perceber uma parada aqui. Esse tipo 1, ele poderia vir desde 1 ou 10, tá? Quando você vem com ele no 10, quando você upar ele pra mais 15, ele consegue chegar até 78 de Damage Reduction. Se ele é 1, ele não chega até 78 quando você upar ele pra mais 15, ele vai chegar no limite ali, sei lá, não sei quanto que é, uns 60 pontos. Você acaba perdendo. Então, ele sempre tem o mais fraquinho e aí tem os intermediários e tem a versão perfeita deles. Aqui no site Mundo GMO você consegue ver tudo isso. Bom, vamos continuar abrindo aí as caixinhas, tá? A gente tentar tá desenhando algum artefato aqui. Confesso que não sei como é que tá o Hachis aqui, não sei se tá bom, não sei se não tá bom. Tá de manhãzinha. Eu simplesmente tô abrindo uma caixinha aqui só pra poder gravar esse vídeo, pra gente ter uma ideia aí. Curiosidade, rapaziada, tá bem curioso em entender como é que funciona, né? Ela tá bem curioso em entender. Ele veio... ...tá vem pedrinha, né? 5, pedrinha, 5, esses 5 estão aqui no balséz. Deixa a gente ver qual que é bom, qual que é... Qual, eu é um tipo 6. Eu nem descobri um desenho também. Eu não descobri, não. Ainda não descobri, cara! Ainda não descobri. Vamos ver. Ah, eu preciso de espaço no inventário Cara, essas balls me mataram Quero dar minhas pernas, esse monte de ball no inventário É foda 45 de espaço pelo menos Passa no inventário de novo E não vem nada né, que pressa, o tipo 7 não vem Deixa eu dar um bando de novo Vou colocar isso aqui pra cá Acho que eu não vou ter espaço pro Fabrício Um monte de coisa aí Cadê a gente tenta Cadê a gente tenta Tem bastante dessas pedrinhas né De poder upar ele Ah, veio bem pouquinho agora Pô, podia sair um tipo 7 aqui pra mim né Eu ia ficar bem feliz Tá, dólar Esse aqui Ah Tem mais 18 Esse é bem de boa Acho que não vou precisar sair no Pô, o guardar esse aqui Calma, veio um tipo 6 de novo cara Podia vir um 7 aqui né mano Podia vir um perfeito aí Mas Tem mais 3 só Tá, abrimos todos que a gente tinha pra abrir Depois a gente compra aquele boxinho A gente tem essa caixinha Que pode vir tanto 6 quanto 7 Vamos lá Pô, veio um 7 cara Eita Pega mano Caraca velho Ataque wizard 8 mano 8 Que top Eu tô com a colinha no outro monitor aqui Do desenho Na verdade não tá no outro monitor Tá nesse daqui Vou subir a colinha Vou subir a colinha A branca Malzão mano Cabeça Tá Um 7 E Ah O tipo 264 O tipo 4 Eu peguei algum tipo 4 bom Óptico que interessa Eu peguei O tipo O tipo O tipo Oxenity Acho que é o melhor óptico que eu tenho Oxenity Aqui Eu peguei um laranjinha que é o 5 5 Ou deve Depois eu vejo Está com o ataque O aacu É mesmo Na verdade Iliminar o ataque que eu tenho É bom né É depois vocês Ah Eu preciso do tipo Do tipo 2 Do tipo 2 Tem algum que presta Tipo 2 intent.com.ando Vamos ver você coloca a Lidia que eu não coloco comando caralho que certo mano e eu vim com um tipo um outro tipo um que para essa defesa básica que deve ser de base que deve ser cada defesa que não pode ser ignorada né eu preciso do tipo 3 Max AG é meme né Max MP Max AG em algum outro tipo 3 Max AG e Max AG nosso desenho eu vou precisar ocupar aí mano a passagem E aí tá ativamos em crise é o status tá só de você fazer o desenho e esse aí o sistema de artefatos meus queridos a galerinha tava bastante em dúvida e aí eu decidi fazer esse videozinho não ficou curto mas eis aí tá você somente tem que montar o desenho aqui esse artefato 7 a galera tá com bastante dificuldade para tirar pô eu tirei com uma boxinha só achei interessante por não vai ser comprar isso aqui para 5, 6, 7 chars cara mas só de ter pego o send ao status eu fui dormir ontem com uma força no DL acordei hoje com DL com mais 7 de speed etc deixa eu mostrar para vocês eu vou ter que upar esse daqui né eu tenho aqui que eu faço aqui não tem jeito deixa eu mostrar para vocês como é que eu vou se eu não me engano em Nória né E aí E aí vai vir aqui é isso é esse equipamento mas aqui para a pedrinha é por cento e tal por cento 95 por cento caralho eu falei com 95 por cento mano assim por cento 25 por cento e hoje de novo tá mais quatro e de novo tá mais cinco e hoje de novo a mais 6 a mais sete e aí carasão não vou me aguentar hoje de novo tá mais oito eu vou dar galho assim bom a gente conseguiu fechou a gente conseguiu deu boa eu pegar o artefato sete aqui para ele aqui para ativar o status perdoa tá falando baixo algum momento deve ter falhado que eu tô muito gripado tá perdoa meus queridos perdoa mesmo abração para todos vocês fique com Deus não esquece o like não esquece tá tendo promoção de vinte por cento a mais no W coin cara não é só essa semana até terça-feira tá com a gente aí valeu mano abração ou vídeo vídeo patrocinado pelo realmo season 18.2 é mano sexta-feira agora vai chegar 18.2 muito pro cara digitou no google mu realmo já vai aparecer para você realmo.net abração fique com Deus